Será que você já visitou o canal do Fala Fala Boy? Segue ainda, entra no YouTube e pesquisa piadas do Fala Fala Boy, vídeos engraçados, estamos juntos. Boa tarde caríssimos telespectadores, hoje estamos aqui numa entrevista com o nosso novo humorista moçambicano de nome Fala Fala Boy. Portanto ele completa mais um ano de vida hoje. Parabéns para ele, sim, senhor Fala Fala Boy, sinta-se cumprimentado. Aqui está a falar com a televisão, o que você tem a dizer? Ei, eu na verdade só tenho de agradecer, porque é pela primeira vez de haver televisão a falar. Sim, senhor Fala Fala Boy, nós gostaríamos de saber que qual é a idade que tu completa hoje? Assim? Se eu estivesse vivo, eu compreendaria 16 anos. Pra dizer que eu estou a falar com um cadáver aqui? Eu falei assim porque o senhor estava a me faltar respeito. Como é que consegue entrevistar uma pessoa tendo um chapéu assim? Então eu estava me confundindo com um cadáver, porque com um cadáver o senhor pode falar cada coisa. O cadáver não tem como reclamar para uma pessoa que ainda está em vida. Então acabei dizendo que sou um cadáver, mas não sou. Era a falta do respeito. Mas mesmo assim nós gostaríamos mesmo de saber que qual é a idade que tu completa hoje? Bom, sabemos que completar mais um ano de vida é entrar numa nova fase. Portanto, eu só sei que se eu fosse mulher, agora já ia saber qual é a importância de andar com duas capulanas. É a única vez que eu vou perguntar qual é a idade que tu completa hoje? Já assim quem vai te responder?